Como ter certeza que eu preciso ser médium? Bora! Vamos falar disso no vídeo de hoje. Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Pérola de Manjá, sacerdotisa umbandista. E eu ajudo pessoas a transformarem a vida delas através da Umbanda, se conhecendo espiritualmente, aprofundando o seu conhecimento espiritual. E quando eu venho recebendo muitas mensagens sobre ''ai, será que eu sou médium? Será que eu não sou?'' Eu vejo que as pessoas não se atentam, né, de que mediunidade, elas são portadoras da mediunidade. Mas a questão é, será que você precisa realmente trabalhar a sua mediunidade? Será que está na sua missão de vida você ir lá, vestir branco e fazer a caridade? Existe sim o livre-arbítrio, onde você pode escolher se você quer ou não. Isso quando não está na sua missão. Por quê? Porque quando está na sua missão, quer dizer que você, antes mesmo de vir em terra, antes mesmo de encarnar, de nascer aqui novamente, você já tinha afirmado esse compromisso com o Espírito, né? Você teria lá no céu, como você queira chamar, nós chamamos de Aruanda, você já teria dito, não, eu vou em terra e eu vou fazer a caridade de alguma maneira. E essa caridade, ela pode ser aplicada de várias maneiras, inclusive dentro dos terreiros de Umbanda, tá? Então, assim, é livre-arbítrio ainda, mas é uma decisão que você tomou numa outra consciência, num outro estado de consciência. Não existe a infração aí, o desrespeito ao seu livre-arbítrio. Na verdade, é só um acordo muito anterior. Então, o que a gente percebe muito na vida das pessoas quando elas têm essa necessidade de ser médium, porque é algo que elas já tinham acordado na sua existência anterior? A primeira coisa que acontece é você sentir uma atração muito grande pela espiritualidade. Não importa de que maneira, não importa como, mas você sentir essa necessidade que a gente chama de chamado. É quando a pessoa sente aquele chamado, assim, é uma curiosidade, é um quê de querer saber mais, de querer se aprofundar e você sente, de certa maneira, que é um mundo que você já conhece, mas também é um mundo que você sabe que precisa desbravar e precisa aprofundar. É como se você já tivesse estado lá, mas não se recorda que esteve lá. Então, as pessoas têm muito essa sensação quando elas precisam fazer esse desenvolvimento mediônico. Elas precisam conhecer mais, elas precisam aprofundar mais, se submeter, se submergir nessa vibração. Outra coisa que a gente vê demais acontecendo na vida da pessoa é quando tudo dá errado, né? Tudo está dando errado na minha vida, nada dá certo, no meu emprego vai de mal ou pior, meu relacionamento, olha, está por um fio, né? Eu só brigo em casa, não consigo solucionar meus problemas. Uma coisa simples, eu não consigo corrigir. É incrível. E quando a gente vê que tudo na vida está dando errado, isso mostra de que você não está no destino correto, no caminho correto. Você tem uma missão. E essa missão, você tem que trilhá-la. Então, quando você não está trilhando essa missão, você precisa mudar. Então, se você não tem uma vida espiritual, de forma nenhuma, não importa em que religião seja, ok? Se você não tem essa conduta da caridade, de ajudar o próximo, em nenhum âmbito, isso quer dizer que talvez esse seja um caminho que você precisa trilhar. Esse seja um dos métodos que você escolheu para a sua própria evolução antes de encarnar aqui como espírito. Então, quando tudo dá errado na sua vida, o que eu recomendo para a pessoa é para ela mudar tudo. Mude tudo. Se você, ah, mas, Pérola, eu acendo vela todos os dias em casa, eu faço oração e tal. Isso tudo você está fazendo para você. A gente está dizendo aqui de caridade, de ajudar o próximo, sem pedir nada em troca, sem querer nenhum obrigado. Quando a pessoa se der bem na vida, não precisa nem de um obrigado. Você fez a sua parte. É a sua missão. Ajudar a pessoa. Simplesmente ajudar. Então, às vezes, não é apenas uma questão religiosa, uma religiosidade. É uma atitude. Você precisa movimentar essa energia para que ela se torne presente na sua vida. E aí, sim, você entre num destino diferente. Porque se tudo der errado, você tem que mudar. Ok? Então, essas são algumas coisas que a gente consegue observar aqui. Que pode trazer também que você precisa desenvolver a sua mediunidade. Às vezes, problemas de saúde que você não consegue tratar com os médicos que não têm nenhum efeito, tratamentos que não surtem efeito para você. Isso tudo pode representar que você tem uma carga energética muito ampla. E como que essa carga energética vem? Ela vem porque os seus canais mediúnicos estão mais expandidos do que o normal. Eles estão expandidos de uma maneira que já é um processo do desenvolvimento mediúnico. Porém, esse desenvolvimento mediúnico não está acontecendo. Então, a energia não flui. Ela fica estagnada. Água parada apodrece. Não nasce, não vive nenhum peixe, nenhum animal em água parada. Ela não é potável. Agora, quando a água corre, aí já é totalmente diferente. Então, aquela energia estagnada cria a doença. Ela cria o mal-estar. Portanto, você, se está com esses canais mais abertos, mais expostos, você tem uma mediunidade aí que precisa ser tratada. E se você tem eles mais expostos, quer dizer que você tem essa missão de praticar caridade. Ok? Espero ter esclarecido para você um pouquinho essas dúvidas. Se você gostou do vídeo, deixa like, não esquece de comentar aqui embaixo para engajar. Pode colocar qualquer coisa, tá bom? Um grande beijo para você. E até o próximo vídeo. Visita o nosso terreiro, hein? Axé. Tchau.